Então, nós iremos precisar de alguns materiais, tá bom? Para fazermos o cofrinho feito com um rolo de papel higiênico Nós iremos precisar de régua, tesoura, lápis e cola Cola com a mão mesmo em um rolo de papel higiênico E algum tipo de papel que você queira usar Não importa a cor Pode ser marrom, pode ser azul, pode ser amarelo Não importa Não importa a cor, pode ser amarelo Não importa a cor, pode ser amarelo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto